É um grande prazer a gente ser recebido, a batalha do MDB, aqui na sede de CNC, aqui da Confederação Nacional do Comércio, em Brasília. E todos nós aqui, inclusive eu e o Samuel Aranhão, temos um grande respeito pela Confederação e o meu sistema é essa, que oferece diversos serviços, que oferece uma importância para toda a sociedade, no nível de seleção, treinamento. E no meu estado é muito importante, eu costumo almoçar, inclusive, em vários restaurantes do Senac e converso com as pessoas, com os garçons, converso com os filhos e meios e vejo como é importante esse tipo de treinamento para as pessoas do meu estado e como eles dali já saem praticamente empregados, ou se não, ficam trabalhando para mim no local. Eu tenho total apoio, eu tenho total apoio do SESC e do Senac no meu estado e é de tal importância, não só para o Maranhão, mas como para todos os estados brasileiros.